Grande, grande é o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus, o Criador da Terra. 14 de maio, 14 de maio, a 14ª lição do nosso curso Fé à Oração. Estamos crescendo, estamos aprendendo e eu espero que você realmente tenha aprendido, que você não perca nenhuma lição. Eu estou disponibilizando durante todo o mês de maio aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não compartilhou, compartilhe com seus colegas, comente, deixe seu comentário, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Que Deus lhe abençoe todos os meus seguidores. Vamos lá, vamos buscar a nossa 14ª lição, a oração. Entrar juntamente com o Senhor em juízo, julgamento. Entrar juntamente com o Senhor em juízo, quer dizer, julgamento. É encontrar aquela promessa ou declaração feita por Ele a respeito da nossa posição diante de determinada situação. Então, destemidamente, iniciamos a oração especificando o motivo dela em nome de Jesus. Veja você que você precisa especificar a oração. Você não pode entrar de qualquer maneira no tribunal de Deus. Você não pode apresentar a Deus de qualquer maneira. É a oração, é o elo que nos une ao Senhor. Você fala com Deus e Deus lhe responde. A oração é um diálogo, não é o monólogo. O monólogo é aquilo que você fala e não há resposta. Com Deus você dialoga e Ele lhe responde na certeza da sua vitória. Desse modo, temos condições de exigir que o maligno saia da nossa vida, família, propriedade. No entanto, temos de estar com as mãos limpas em Isaías 1.15. Olha o que diz. O Senhor declara que escondia seus olhos quando os israelitas clamavam. É negócio sério, hein? A coisa é séria. Então, tome posse da sua vitória. Assuma a sua postura de vencedora e de vencedora. Mesmo se multiplicando as orações, Ele não as ouvia, porque as mãos deles estavam cheias de sangue. Hoje, muitas pessoas jejumam e passam longas horas orando ao Pai, mas não recebem a resposta. Porque estão de qualquer maneira. A vida não está na santidade. A vida não está nas mãos de Deus. As coisas estão fora dos padrões de Deus. Então, coloque tudo em ordem. Coloque tudo nas mãos de Deus e tome posse da sua vitória. Ora, assim como o povo de Israel, elas se enganam, acreditando que podem pecar e depois fazer uma oração para tudo ficar bem. Na verdade, é preciso haver arrependimento sincero e livrar-se de toda a iniquidade para estar apto a se ajuntar a Deus em juízo. Então, a palavra de Deus declara que Ele não ouve pecadores. Então, a vida deve estar dentro dos padrões da palavra de Deus. Você deve estar realmente ligada com Deus, ligado com Deus para fazer a oração da fé e ter a resposta. Olha aí a pérola diária. Vamos ficando por aqui, segundo aos Coríntios 10, do 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo, todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, o nosso natural, porque andando no natural, quando a Bíblia se refere à carne, se refere à nossa natureza terrena, se refere ao nosso natural. Porque se andando na carne, não militamos segundo a carne. Fica aí a pérola diária para você. Complete as lacunas de acordo com a lição. Você aprendeu a lição, responda de modo oralmente aí para você praticar, tá bom? Que Deus lhe abençoe e aguarde a nossa 15ª lição, se assim Deus permitir. Sucesso a todos vocês, em nome de Jesus.